E aí pessoal do YouTube! Vamos para mais um vídeo aí com minha mãe. Vocês deixaram bastante like aí, bastante comentário no último vídeo. Então, como sempre eu falo, deixou o like, gostou e vou estar trazendo sempre vídeo com uma pessoa aqui. E hoje é com minha mãe novamente. E aí? Olá galera, muito obrigada a todos. Deus abençoe. Estamos juntos. Vamos lá. Se vocês gostou, deixe seu like mais uma vez. Muito obrigada. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer mais um desafio aí. Ela vai estar cantando várias músicas aqui sem a gente ter ensaiado. Eu cheguei aqui de surpresa de mais cedo aqui para ela estar cantando algumas músicas e eu estar tirando aqui de ouvido. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então fica até o final. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu estou com um método que em um mês você desbloqueia seu ouvido musical. Tem um link na descrição. Na descrição ou no comentário fixado. Você clica lá e me chama que eu mesmo vou estar te ajudando a estar evoluindo aí. E você vai estar sabendo tudo sobre minhas aulas e eu vou estar te explicando como desbloquear seu ouvido musical em um mês. Não só isso, como rearmonização, improvisação, tudo sobre música, violão e guitarra. Vamos lá. Pode começar aí. Primeira música. O homem que mora. O homem que mora acima das estrelas. Acho que está aí lá. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus. O homem que mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o rei da glória. Estava em Dó-Sin-Menor. Top essa música. Eu vou mais uma lenta aqui. Vamos lá, segunda música. Há um mistério na igreja. Há um silêncio na oração. Há um milagre acontecendo. No meio da congregação. O nosso sol de desce lágrima. Porque sente-me cooperar. O nosso Deus vai estar aqui. O nosso Deus vai estar aqui. Seu santo nome é Jeová. Deus vivo. Deus vivo. Deus vivo. Oh, Deus vivo. Quem é só o presente. Seu amor presente. Pois é estar aqui. Deus vivo. Oh, Deus vivo. Oh, Deus vivo. Oh, Deus vivo. Tornar como um novo e absorver. O nosso Deus vai ter confiante. Música top aí, gente. Só música antiga e top. Tem música aí que eu nunca ouvi. É a primeira mesmo. Eu acho que eu já toquei alguma vez. Eu não sigo de oração. E vamos lá. Vamos mais aí. Fica ligado. Se inscreve no canal. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link na descrição aí. Corre lá enquanto minha mãe tá preparando o terceiro hino aí, gente. Hoje tá fácil. Meu ouvido hoje tá... Tá no final dele. Como é diferente este lugar. Corinho. Esse lugar é glória. Como é diferente este lugar. A maior. Esse lugar é glória. Glória, glória. Glória, glória. Esse lugar é glória. Glória, glória. Como é gostoso este lugar. Esse lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Esse lugar é glória. Glória, glória. Glória, glória. Esse lugar é glória. Esse lugar é glória. É isso aí. É criando, hein? Vamos dar pasta. Vamos lá. Nova, não sei direito. Vamos lá. Vamos lá, gente. É adoração sem limite. Hoje tenho livre acesso ao Pai. Posso a meus pés se perramar. Posso adorar. Posso livremente entrar no santuário. E nos santos dos santos adorar. Posso adorar, independentemente do lugar Posso adorar a ele Posso adorar, com jeito e poesia Assim como eu cantar E até com o meu jeito simples de falar Posso adorar, posso adorar Posso adorar, posso adorar Posso adorar, com jeito e poesia Posso adorar, posso adorar Tenho livre ação, posso adorar E quando aqui na terra a minha adoração Me dá, e a minha voz cala Eu sei, sei que nem a morte vai me colunir Se eu vou adorar Quando o céu chegar Eu vou adorar Pede o dedo em Jesus Se eu vou adorar Quando aqui na terra a minha voz cala Eu sei, sei que nem a morte vai me colunir Me diz que eu vou adorar Posso adorar Posso adorar, posso adorar O que eu morro é que eu posso adorar Posso adorar, posso adorar Tenho livre ação, posso adorar Essa foi difícil, gente Nunca ouvi essa música Eu tô perdido aqui Mas eu fui tentando no enroleche aqui Foi mais ou menos Vou cantar um corinho Vocês vão ouvir só o tocador Observe Tocador e me diga Quem é o rei do rei Tocador e me diga Quem é o rei dos reis Igreja me diga Quem é o rei dos reis Quem é o rei dos reis O rei dos reis É o senhor O rei dos reis É o senhor De surpresa aqui Pegando minha encosta Estendida pra fazer o sol De outra lá Vamos lá Pra última música Pra encerrar esse vídeo Se você não deixou o like Eu deixo o like Que minha mãe vai vir Mais uma vez aqui Já é a quarta vez Que ela aparece no canal Daqui a pouco eu tô mudando O nome do canal Pra glória Das músicas aí Difícil Glória em vídeo Essa é conhecida Você chorou Você pediu Tanto, tanto Insistiu Precisando Da resposta Já não faz Nenhum sentido A vida que está vivendo De fracassos E derrotas Toma a voz e Que isso é sorte Vai ser a sombra Da morte Pensando até que é o fim Ao final Vai Jesus Temo Já tem um arroz Uma joia Só pra te fazer Perfeita O crente Quando chora O Senhor Responde A oração do crente A oração do crente Nesse monte E quando ele chora O Senhor Aprende Tem um grande valor A oração do crente Ele foi Grande É A oração do crente O Senhor Nada A oração do crente A oração do crente A oração do crente É A oração do crente O Senhor Qual o caminho Tenho A oração do crente Que o crente E o crente É O amor Esse Deus Se faz Peselente Em números Na gente É o mesmo E não O amor A oração do crente O Senhor Valeu, gente! Deixa o like aí, se inscreve no canal. Quer saber como são minhas aulas? Link na descrição. Valeu! Obrigada a todos!